E aí, pessoal, estão me ouvindo? E o volume, estamos testando aqui. Tem quantas visualizações? Simbora! Gente! Vai, pessoal, vamos entrando aí! Dê um jóia aí na live! Compartilha a live! A melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa... Oi, meu amigo Heitor, um abraço! Começa a ver! Um pai de amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo... E aí, Giã, beleza? Oi, Matheus, tudo bem? E alguém vai amar. E o arrepio toda vez que a gente... Adriane. E nunca vai passar. E aí, galera? Sara, Duda, Caê. Obrigado por vocês estarem assistindo. Oi, Tati. Oi, Tati. Pessoal, tá dando pra você ver aí, aqui, ó? É pra você doar pra ceder o número da conta. Vamos mamar isso hoje, hein? Todo mundo pronto aí? Vou dar uma aquecida. Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oi, Jack. Alô, Diago Oi, Cleito, tudo bem? Todo mundo pronto aí, galera? Hoje a Coca-Cola vai me patrocinar Até o Gustavo Lima pediu as asinhas de frango Porque eu não posso pedir Esse negócio que tem no meu violão É a assinatura do Renato Cristiano Que tem que renovar essa assinatura E é a assinatura do Daniel Que ainda não apagou Se o Renato Cristiano tiver me ouvindo Eu quero que eles autografam o meu violão novamente Também a batata bem Brasil A melhor batata do Brasil Tem todas as lives do Brasil Bem Brasil Ó, galera A conta da CD Vamos lá pra primeira? Tá todo mundo empolgado aí? Sete horas de live, tá bom? Sete horas de live, tá bom? Sete horas de live, tá bom? Eu vou começar com essa música Que eu acho bem legal Vamos lá Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o mau gosto Dá não vem ser feita de abudão Dava pra ser herói E o mesmo dia Que seria ser vilão E acabava tudo em lanche Um bairro quieto E talvez um avião Dava pra ser Dava pra ser A inuniluidade E a inocência Cantando no tom Milhão Milhões de mundos e o universo Estão reação Estão reação Estão reação Estão reação Estão reação Milhão 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 É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Milhão Porque o joelho ralado Dói Menos E o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O seu joelho ralado dorme em menos E o coração vai vir É que era uma vez E aí galera, vocês gostaram? Como que tá o som aí? Tudo beleza? Esquece ali ó, o número é da CD, o número é da conta Vamos bombar essa conta hoje Vamos pra próxima? Quem tá animado aí? Didi, eu agradeço Didi Adriele A Sara O tio Sileri A tia Gislaine Quero agradecer a todos vocês Segura aí Azul É nóis hein Explodiu E algumas mentiras Beijada em sua boca Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor é trauma do passado Que o sentimento deve tá rachado Mas eu não entendo você E o seu coração perdeu a cor Que foi sempre errada a mão O seu tempo O seu amor perdeu o chão Mas eu não entendo o mar pra criança e tem atenção O novo amor em construção E o Tijolim, o Tijolim Vou reformar o coração E vai ser um espalhado Nas paredes Sete e chão E o seu coração perdeu a cor Tantando de errar a mão O seu tempo Desarmou Perdeu o chão E vai ser um espalhado Uma plaquinha que dê atenção Um novo amor em construção E o Tijolim O Tijolim Vou reformar o coração E vai ser um espalhado E vai ser um espalhado Nas paredes Sete e chão E o Tijolim Por Tijolim Vou reformar Seu coração E vai ser um espalhado Nas paredes Sete e chão E o Tijolim E o Tijolim Por Tijolim Vou reformar Seu coração E vai ser um espalhado Nas paredes Sete e chão E o Tijolim Por Tijolim Vou reformar Seu coração E vai ser um espalhado E vai ser um espalhado Nas paredes Sete e chão E o Tijolim Galera, quem estiver postando no Instagram, marca aí Arroba Lorenais Melegate Garbi E arroba CD E arroba CD E arroba CD S JRP Um abraço a minha avó Um abraço para minha avó Um abraço para o vô Garbi Em Gisele Equipe Vá Produções Vá Produções está me proporcionando aí Tia Eliane e André Barrenha Joselito Vamos para a próxima galera, está animado? As amigas do meu padrinho Bora Seu neto Cristiano Hoje tem nove deles, hein? Seis horas Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais exercícios de amor Saio perdida da vida Ficando por cá E não falava que a saudade ia te encontrar Agora estava aqui Mas fiquei sem você Eu sei, me acostumei Pensei que eu ia de contraste Mas eu não sei, mas eu não sei É que o frio na barriga, a saudade se cantou O amor que tinha O amor que tinha A distância zerou Não soube nada Você é a minha querida curada É o Dubai Eu sei que o frio na barriga, a saudade se cantou O amor que tinha O amor que tinha A distância zerou Não soube nada Você é a minha querida curada Você é a minha querida curada É que o frio na barriga, a saudade se cantou O amor que tinha A distância zerou Não soube nada Você é a minha querida curada É o Dubai Que essa dor aí logo passa Vou mandar um abraço para a galera de Uberlândia Tia Patrícia Isso aí galera, obrigada Um beijo para as meninas Tia Jéssica Heitor e Gabriel Tia Débora Eu vou deixar o violão agora, eu vou tomar uma coca Porque afinal eu tenho que pagar essa live, né? A Coca-Cola está me patrocinando E a batata branha em Brasil Põe o violão atrás Põe uma coca Descodada Aay P exporta Para a aberta Para a aberta Ele vai se macegar E Bota aí direitinho Vai cair Só tem meia laja E Ali Pegue uma cobra Depois você se resenta no tamão E revolta O seu ponto é do campo Ó galera, essa coca tá geladinha Quando eu tomo uma coca, deposita lá pra ceder Desculpa, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser Um beijo pro pessoal de Itazopi Eu quero seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Não me deixe apagar a fogueira do meu coração Verônica Zete Um beijo pra vocês O som tá legal aí? Dá um joinha Quem tá gostando, manda um joinha pra gente ver Vamos pra próxima? Dedé Eu preciso do sol pra lembrar seu valor Pronto aí? Gente, bate aqui Essa é a música pro Fernando Papa Enquanto você bebe, a gente canta Vambora? Essa não é uma história Coitado Eu tô rindo, mas não é desprezo Tô mais perdido que o meu treino Rodando cidade Com medo de voltar pra casa Olha o que faz O passageiro e as garrafas E a saudade Tô empolgando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o risco E a saudade E a saudade Eu tô chorando com tudo que toca no rato Farei um sinal de dor Pra esperar Um sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando eu vier no bandido Falou perder o meu Disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando eu vier no bandido Falou perder o meu Disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só vai ficar me deixando Três batidas Pensa no sofrimento desse cara Ele tá sofrendo Rapaz do céu É a mulher que tá trabalhando Um abraço pra galera toda Que tá assistindo na nossa live Tô empolgando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o risco e chato Chorando com tudo que toca no rato Farei um sinal de dor Pra esperar Um sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando eu vier no bandido Falou perder o meu Disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando eu vier no bandido Falou perder o meu Disse eu perdi Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixei Bebida Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, meus amigos, Guilherme e Benuto Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, Guilherme e Benuto E aí galera, vocês querem saber alguma coisa? E aí galera, vocês querem saber alguma coisa? E aí galera, vocês querem saber alguma coisa? Eu quero chegar nos 10 milhões até amanhã Aí eu consigo gravar mais ouvidos pra vocês 10 milhões de inscritos Um abraço, Duda Vamos pra próxima? Vamos pra próxima? Vai apertando o coraçãozinho E não esquece de dar CD Eu não me dá conta Ela queima o arroz Ela copa o navio Tropeça no sofá Machuca o dedinho Ai, ai, ai Na minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Até mesmo olhar Quando ela tá Naqueles dias É menos que não faça com os outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso E não vou perder E em seu olho Tá doido que eu vou Faz propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Faz propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É isso que tem por vir a minha cor Comigo, galera Compartilha essa live Ela tem boa noite É uma copa na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A senhora não é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Até mesmo olhar Quando ela tá Naqueles dias É menos que não faça com os outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso E não vou perder Não vou perder E não vou perder Seu olho Tá doido que eu vou Faz propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É, por favor É minha cor do mesmo ponto e acabou Essa música que eu cantei Essa música é pra minha mãe Agora eu vou mandar um abraço O pessoal da Escola Jalmir Calan Onde meu pai e meu tio estudou Ana Lúcia Mirim, um abraço Lierge Junior, um abraço Selma Carolina, Carlos, um abraço Selma Galera do CSA, RP Busqueiros, parente Para a minha tia Débora Meu primo Gustavo Meu primo Arthur Galera, vocês estão em casa? Vocês estão cumprindo a quarentena? Vocês estão cumprindo a quarentena, né? Alice e Luiz, um beijo Quem já engordou? Fica em casa Quem já engordou? Fica em casa Ai, mas eu fiquei ensaiando pra essa live Fora isso, eu engordei umas gramas Que é minha Carol? Um abraço Solta aí, produção Vai, Gustavo Lima Embaixador chegou Amor não é segredo Entre a gente Que o meu tempo me não é recente E você tá arrumando Que ela ferreirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido uma de menos complicada E não tivesse sido presente uma pessoa do passado Essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me lança a seu favor Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque assim que ela me chamava O apelido carinhoso Era difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Era difícil de esquecer Iê, iê, iê O tempo do Gustavo Lima 2 Fala comigo, bebê O embaixador chegou Eu sei que você poderia ter escolhido uma de menos complicada E não tivesse sido presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só por favor Ainda não me chame de meu meu Ainda não me chame de meu eu Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer E mais uma vez patrocinando Batata Benz Brasil Eu vou mudar aqui um pouquinho, segura aí Um beijo pra Bruna, minha madrinha Vambora? E aí galera, vocês estão gostando? Ó, fazer o depósito pra ceder Galera tá precisando O nosso bazar tá parado A renda da CD caiu bastante Então agora a gente precisa da ajuda de vocês Beleza? Tá todo mundo passando a óculos aí, lavando as mãos Usando máscara Não é pra sair de casa Vambora? Hashtag Fica em casa Hashtag Canta Hashtag Comigo O meu canal no YouTube é Lorenzo Espaço Garbi Oficial Espaço Oficial Lorenzo Espaço Garbi Espaço Oficial Vamos embora para a próxima Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações Clica no sininho de notificações Me ajuda eu aqui Nenhuma ponteiro Nenhuma ponteira Nenhuma ponteira Tem uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja pra soar Eu só cair Já me senti assim Tentei uma doença que tem um metro e sessenta que acabou E o traga E o tala rida dessa porta Esta é a conta Tá aumentando se forma Que o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for na moda eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Meu peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for na moda eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Agradeço as pessoas Todos vocês que estão assistindo a nossa live Ajuda eu aqui Mais uma cadeira, mais uma cadeira Vou sair Cancela a cerveja, três águas, passou o cair Já me senti assim Tem uma doença que tem um metro e seis cento Acabou, tá ligado, tá na porta Fecha a conta Tá aumentando se forma Que o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for na moda eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for na moda eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Segura, por favor Se for na moda eu tô ferrado Que você não vai o autógrafo dele no meu violão, hein Meu avô não canta nada Ele fica só na produção, galera Ô geral, tô esperando aquela comida japonesa que você faz Mais uma vez Patrocinando a Coca-Cola Brasil Batatas bem Brasil A melhor batata do Brasil Galera, vocês tão gostando Dá um joinha aí na live Compartilha A hora que eu for assistir Eu quero ver esse bombando, hein Meu Instagram É o arroba Lourenço E o meu legate garbi Me marca aí Eu agradeço Meu padrinho E as produções Os dois que tão aí Na produções Agradeço Agradeço a minha avó Eva Me fez um almoço bem gostoso Vambora? Tá gostando da live? Te acirnei Um beijo Caí, estrada Atende aí, bebê Fala comigo Fala comigo Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Não vamos andar nela É só apertar, vem, fica e liga Me fez Uma doce pra mudar minha vida É melhor que você tem Pra ver Uma humilhação Outra vai, ela tem O meu joão tem que faltar Ia, iai Pra completar essa chamada Ai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não sei nem aí E se eu for não é assim O retante que eu vi Você me chama de vez Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não sei nem aí E se eu for não é assim O retante que eu vi Você me chama de vez Vamos compartilhar essa live Ai, bebê Canta comigo, bebê Embaixador chegou Mais uma vez Me vê Uma dança da minha vida A melhor que você tem Pra ver Um é lição Um é um pará, ela vem E o meu joão tem que faltar Ia, iai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não sei nem aí Se eu for não é assim O importante que eu liga Você me chama de vez Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu nem tô nem aí Se eu for não é assim O importante que eu liga Você me chama de vez Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu nem tô nem aí Se eu for não é assim O importante que eu liga Você me chama de vez Atende aí Mais uma vez Patrocinando a batata Bem Brasil Vou tomar o reflito e eu volto Enquanto isso vai doando pra ceder Um abraço pra Bela Vacari Leilis Um abraço Lendo Um abraço Felipe Galera Galera Alá Duas pra ceder Já dando pra vocês verem aqui Senão a produção muda Bora Eu tô com um monte de gente trabalhando aqui hoje Hoje só vem a metade por causa do corona Dessa epidemia do coronavírus Covid-19 Aqui tem um pedido Aí eu bebo Sim Já já eu canto Aí eu bebo Gente, muito obrigado Agora a gente vai pra saideira Se der eu vou fazer mais uma de brinde Aí já já Aceito o pedido Se eu souber eu canto Ei, não abelam, um abraço Ela é uma princesa Não usa coroa Ela usa boné Boné Não precisa de sato Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem um brinde Que voava, que brilhante Uma joia rara Uma tipo de amante E adivinha só É letro, 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 letro na perfeitinha E o meio É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro, letro na perfeitinha E dá vontade de trancar numa caixinha E o meio É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro, letro na perfeitinha E dá vontade de trancar numa caixinha Pra me roubar André Bahrein, um abraço Tia Adriane Obrigado por tudo que você tem feito Para receber Ela usa boné Boné Não precisa de sato Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem um brinde Que voava ser brilhante E uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só É letro, letro, letro na perfeitinha E o meio É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro, letro na perfeitinha E dá vontade de trancar numa caixinha É letro, letro, letro na perfeitinha E o meio É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro na perfeitinha E dá vontade de trancar numa caixinha É letro, letro, letro na perfeitinha É letro, letro, letro na perfeitinha E o meio É letro, letro, letro na perfeitinha Pra ninguém roubar Obrigado, galera Pra ninguém roubar Obrigado por estar assistindo a live do Lourenço Garba Oficial Graziella e Camila, um beijo Mariana Carla E aí, galera, vocês gostaram? O que vocês acharam? Animou o domingão? Vou dar uma parinha pra vocês aqui Eu estava no esquema Mas a produção vai soltar essa Vocês vão ter que me aguentar mais então Vocês querem mais? Pode pedir aí que se a gente souber a gente canta Volta aí, DJ Essa vai pra minha avó Eva Nessa estrada Eu vou dar um brindos ao voar um tempo Eu vou dar uma estrada de meu caminhão Eu vou dar um brindos ao voar um tempo Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Pois nesse é o caminhão Voar Faz nuvens Mas então eu Enco na estrada Saudades vai Vem, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Te buscar Jorge e Gustavo Um abraço Só seu fã, garoto Só foi um pedacinho pra vocês Mas esses seus também Mando, Christian Ralf Pode pedir mais aí Pode pedir mais aí Essa foi um pedido Aí eu bebo Essa vai pra você, hein Fernão do Papa Solta aí, DJ Solta aí, DJ Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo E faz tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Um beijo pra vocês Galera Essa eu não sabia Cantei pra vocês Mais um pedido Seu polícia Essa foi uma das primeiras Músicas que eu aprendi a cantar Seu polícia Receifarei Exerce semente De paixão Eu tô doente Dizem que o senhor Entende O vizinho Tá reclamando O volume Do meu sol Mas enquanto Ela não voltar Eu vou continuar Me afogando No ar Usando o carro Torrado Manda multa Que eu vou pagar Mas enquanto Ela não voltar Desouvimento No nada Coração Em pedaço Manda multa Por favor O meu amor Quem tá assistindo A live Do Lourenço Garbo Obrigado galera Eu amo vocês Manda multa Que meu vovô vai pagar E agora pra fechar A última música Da nossa live Essa eu vou oferecer Pra minha mãe Eu amo mãe E o ensaiado Pela casa toda E as paredes Javiscada Com um giz de cera Mudou de qual maneira A nossa briga já não era a mesma A gente não conhece a noite inteira Terminando sem dois copos E uma mamadeira Mudou de qual maneira A nossa música não era a mesma Tem um pedido Tem um pedido de gente Correndo na sala Com um sorriso E não lembrando mais nada Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Se mexe na vida Sem melhor de alguém Que nunca é linda Ser melhor de alguém E melhor ainda Ter do lado Mulher maravilha Um beijo pro meu pai Essa música eu contei pra todas as mamães do Brasil Vocês querem mais uma Dá um joinha Se tiver cinco joinhas Eu canto mais uma Vai mandando joinha aí E compartilha o meu canal Lourenço Garba Oficial Notificação preferida Vamos Vamos esquecer alguém Essa última galera Muito obrigada Um beijo no coração de vocês Amo todos vocês Já doeu Mas hoje não dá mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor Apanhou, apanhou Apanhou quem cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te esboçou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprendi Nem te esquecer Eeeh Oi, mas não dá mais Uma notificação preferida Já foi, mas não é mais A dedu da minha vida O que eu quero te dizer Mas eu já superei Você Vamos embora Fechar essa live É a última de todas Não se esqueça de Se inscrever no meu canal Vou chegar A 10 milhões de inscritos amanhã Eu quero que vocês Bate o sininho de notificações Eu vou só esperar a galera aí Essa é a música Eu vou cantar pro meu pai É um pedido Bruno Marrone Galera, canta aí em casa Grava e depois vocês me mandam Quero ver vocês cantando comigo, hein Não se esqueçam de fazer a doação pra ceder O número da conta tá ali Eles tão precisando muito Essa instituição cuida De várias pessoas Na reabilitação física delas Número da conta tá ali Se você não conhece a CD Vai lá visitar Você vai se encantar Vambora É a última Vai friar E já é a live do Lourenço Garbi Solta aí, DJ Ai, meu Deus Gosto das suas mãos aprevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo Boca-cô Uh-uh-uh-uh Quero Sua cama passageira ou a temperatura Traz o corpo pro quarto, tem reais na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Põe mais uma loucura, que sou diferente Gente, que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxar, não precisa estar aqui quando eu acordar Põe mais uma loucura, que sou diferente O cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo pro quarto Põe mais uma loucura, que sou diferente O cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo pro quarto Coração, não precisa saber que hoje eu tô com você Coração, não precisa saber que hoje eu tô com você Mas Deus faz um abraço Chá, luz, um brejo Tô com saudade Sou diferente Gente, eu vou acreditar Relaxar, pá Não precisa estar aqui quando eu acordar Põe mais uma loucura, que sou diferente Põe mais uma loucura, que sou diferente O cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo pro quarto Coração, não precisa saber que hoje eu tô com você Coração, não precisa saber que hoje eu tô com você Coração, não precisa saber que hoje eu tô com você O pessoal da produção, o pessoal da produção agora Padrinho Bovão Ney Papai Bovó Eva Tia Débora E a mamãe Chega E o Fefe que tá dormindo Chega aqui galera Galera, valeu Bom, pra quem conhece o Lourenço Já sabe, né? Esse foi um pedido dele Isso aqui foi a ideia dele, tá? Obrigado de coração Pra todos vocês A gente Nós fizemos o nosso máximo aqui Vocês não viram como é que tá Esse bastidores aqui, tá? Então Um beijo no coração de vocês Não deu pra agradecer todo mundo aí Que graças a Deus bombou Mas depois a gente vai mandar no particular aí pra vocês Um beijo no coração, tá? Gente, um beijo Se cuidem Fiquem em casa Tchau, galera Fala tchau, Lolo É isso Obrigado